Música Olá pessoal, mais uma vez é um prazer imenso estar com cada um de vocês. Espero que nossos encontros estejam sendo muito legais para vocês também. Bem, da última vez que nós vimos, nós tratamos de muitas coisas importantes que eu espero que estejam frescos na cabeça de vocês. Motivação, liderança, cultura organizacional, visão, missão, valores e outros tantos que eu espero que vocês já estejam colocando tudo em prática. Agora gente, nós vamos para um novo momento com mais conhecimento. Sei que muitos aí já estão cansados porque trabalharam, tiveram um dia estressante, mas olha, se esforce um pouco mais, vamos prestar atenção, converse entre si sobre a matéria, pois eu tenho certeza que valerá a pena. Vamos lá então? Nós vamos começar tratando sobre a gestão do conhecimento. Alguém aí já ouviu falar disso? Olha, as pessoas que trabalham nas organizações, elas trazem consigo conhecimentos que agregam valor para toda organização. Isso gente, se chama capital intelectual, que é composto pelo conhecimento, informação, experiência e que pode ser usado pela empresa como forma de gerar riqueza. Então tudo aquilo que a pessoa tem conhecimento, mas aí nós podemos imaginar que quem detém o conhecimento são os colaboradores da organização. Contudo, pense bem, o que aconteceria se um ou vários desses colaboradores saíssem da empresa sem motivo nenhum? Será que a empresa regrediria em seu conhecimento como um todo? Para que isso não ocorra, gente, foi desenvolvida uma disciplina chamada gestão do conhecimento, ou seja, a gestão do conhecimento da empresa. Vamos ao conceito? Gestão do conhecimento é o conjunto de esforços ordenados e sistematizados visando criar um novo conhecimento, difundi-lo na organização para que os que deles precisam, incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas, bem como para protegê-lo contra o uso indevido. Interessante isso, não é? Olha, é a gestão de todo o conhecimento que há na empresa. Mas vamos falar agora um pouco de como é que deve ocorrer essa gestão. Como é que na prática deve acontecer a gestão do conhecimento? Em primeiro lugar, pessoal, a empresa tem que filtrar o conhecimento, ou seja, selecionar aquilo que é importante, aquilo que é importante para a empresa como um todo. Quando nós falamos a empresa, nós estamos nos referindo aos responsáveis por ela. Em seguida, nós podemos definir quatro processos para a gestão do conhecimento. Primeiro, a geração de conhecimento. Essa geração, ela pode ser estimulada pela organização, pela empresa, por meio de oferecimento de cursos, por meio de treinamento, ou ainda por incentivos para que esse conhecimento seja gerado. Segundo, a organização. A forma escrita nesse sentido é recomendada. Não tem essa de falar, ah, eu sei. Se sabe, escreva. Tem que estar registrado. O três, o desenvolvimento. Como é que eu posso melhorar esse conhecimento? Como eu posso colocar em prática esse conhecimento? E por fim, a quarta, a distribuição do conteúdo. Para que se torne conhecimento, não mais só de uma pessoa, mas para que se torne um conhecimento da organização. Todo esse processo, pessoal, faz de uma organização, uma organização que aprende. E eu quero ressaltar para vocês a importância da organização que aprende. Como saber se uma organização pode, de fato, ser qualificada como uma organização que aprende? Uma organização que está buscando crescer. Algumas questões, pessoal, precisam ser respondidas por esta organização. Tais como, a organização aprende com a experiência e não repete os erros? Porque não adianta nada. Você errar e sistematicamente cometer o mesmo erro. Outra pergunta. Quando alguém sai da organização, o conhecimento que essa pessoa detém permanece na organização? Ou seja, aquilo que ela sabia foi difundido de forma as outras pessoas poderem continuar a empresa? Quando conclui uma tarefa, uma equipe dissemina, espalha, explica, documenta tudo aquilo que aprendeu? É uma pergunta importante. Ou seja, não é só para aquelas pessoas que fizeram, mas o que foi aprendido foi difundido entre os outros? Outra questão. A organização avalia sistematicamente suas necessidades de conhecimento? E principalmente desenvolve planos para atendê-las? Porque nós estamos o tempo todo, gente, necessitando aprender. Outra questão. A empresa, ela facilita a experimentação como um modo de aprender? Ou seja, você pode tentar na sua empresa? Você pode experimentar? Percebem que não somos somente nós que devemos buscar? Como eu sei que cada um de vocês aí está fazendo. Neste momento, vocês estão buscando conhecimento, pessoal. Quando vocês assistem a aula, quando vocês discutem, vocês estão buscando conhecimento. Buscar conhecimento também é responsabilidade da empresa. E isso faz com que a empresa permaneça no mercado. Quero que vocês hoje reflitam sobre isso. A importância do aprender. Mas não só do aprender individualmente, mas também do aprender em termos da organização. Vamos mudar um pouquinho agora. Nós vamos tratar de uma outra questão, ainda falando da questão do conhecimento, mas de uma outra vertente. Nós vamos falar da gestão estratégica. A gestão estratégica, ela não é somente a questão da gestão. Nós temos que preocupar com a estratégia. Essa palavra nós já ouvimos em algum momento, não já? Quando nós falamos em estratégia, pensamos logo em quê? A gente pensa em exército, em guerra planejando como vencer os inimigos, as táticas, as maneiras de agir, de atacar, enfim. Na visão militar, esse termo é amplamente usado. Agora, estratégia, ela vem de estrategos. Um termo composto por estratos, que significa exército. E a gain, que significa liderar. A definição desta forma, estratégia é um conjunto coerente de objetivos, que ao serem atingidos, promoveria o devido ajuste da organização ao ambiente. Gente, olha que legal. A estratégia é a forma de fazer a organização crescer e desenvolver no ambiente. Você percebeu que esse conceito, facilmente, nós podemos migrar para a empresa? De fato, para o general traçar a estratégia do seu exército, ele precisava conhecer cada detalhe. Conhecer muito bem o seu exército, suas forças, suas fracresas. Conhecer também o ambiente em que a batalha iria acontecer. Isso para quê? Para saber, para tentar prever quais seriam as ameaças que poderiam ocorrer e também quais são as oportunidades que podem ser observadas. E nas empresas, não seria diferente. Nas empresas, é necessário fazer análise interna e externa, como na condução do exército que nós falamos. Uma estratégia é muito comum de se fazer, uma forma muito comum que a gente tem, é a análise SWOT. Que é extremamente isso, é esta análise. Mas o que afinal significa a sigla SWOT? Olha, gente, em português, alguns autores já traduziram esta sigla para matriz FOFA. Na matriz FOFA, eu terei forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Mas a sigla, a sigla é em inglês, então, por isso que a gente lê SWOT, ela é mais comumente usada. E se vocês procurarem nos livros de marketing, nos livros de estratégia, vocês facilmente encontrarão. Quando nós falamos em forças e fraquezas, quero que vocês guardem isso. Nós estamos olhando para dentro da organização, ou seja, quais são os pontos fortes e fracos. Em que esta empresa, esta organização é boa? Em que ela tira de letra? E também em que ela não é tão boa assim? Isso, gente, envolve uma série de análises que abrange diversos aspectos, como a localização, a estrutura, as pessoas que fazem parte da empresa, o poder de barganha que cada empresa tem, a participação no mercado, o potencial de crescimento, ou seja, tudo aquilo que caracteriza e que define a empresa. Por outro lado, quando nós tratamos das oportunidades e ameaças, nós estamos falando da parte de fora da empresa, ou seja, do ambiente externo. Nesse sentido, a análise deve ser feita olhando o máximo possível de variáveis do ambiente, tais como a conjuntura econômica, a falta ou excesso de algum produto no mercado, um empreendimento novo na cidade, um concorrente que abriu uma empresa próxima, uma faculdade que abriu na região. Então, esses são alguns exemplos e há outros infinitos que a gente poderia falar. Alguns fatores podem representar oportunidades para o negócio e para a empresa e outros, no entanto, podem representar ameaças. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais na análise da SWOT. A análise SWOT, gente, ou matriz fofa, ela pode servir para avaliar a empresa, um projeto, uma parte do projeto, um produto, uma equipe. Para cada um desses itens, nós fazemos perguntas similares a esses exemplos que eu vou dar. Por exemplo, para que você detecte o ponto fraco da sua empresa, o que você pode perguntar? Bem, no que a empresa pode melhorar? Onde tem menos recursos que outros dentro da minha empresa? O que os outros acham que são as fraquezas da minha empresa? Olha que perguntas legais. Já em ameaças, nós temos que entender o seguinte, ameaças que podem vir a acontecer em uma empresa, podem vir a ser leis. Por exemplo, uma lei que muda todo o contexto da sua empresa, uma lei ambiental, algo que pode mudar a sua empresa. Eu vou dar um exemplo rapidinho para vocês. Antigamente, a gente tinha os blocos de notas fiscais. Aí veio uma lei que obrigou as empresas a emitir a nota fiscal eletrônica. Ou seja, essa mudança na lei foi uma ameaça para quem? Para as gráficas. Porque quem ganhava muito dinheiro emitindo blocos de notas fiscais eram as gráficas. Então, essa lei, ela foi uma ameaça para o segmento de gráfica. Regulamentos também podem ser ameaças. Concorrentes. O que pode, dentro dessa conjuntura, prejudicar a sua empresa? O que o seu concorrente anda fazendo? Olha, pessoal, não tem mais essa de falar assim, não. O que o concorrente faz, não me diz respeito. Diz respeito, sim. Você precisa saber para você se manter competitivo. Vamos falar dos pontos fortes. Quando você vai analisar os seus pontos fortes, o que você tem que perguntar? A sua empresa, a equipe que você trabalha, você, o que você faz bem? O que você executa que, de fato, você fala, não, eu possuo expertise? Que recursos nós, você, dono da empresa, possui que pode aproveitar e que te diferencia dos demais? Outra. O que as empresas, as equipes, as pessoas consideram que você faz bem? Você como gestor, você como trabalhador? Dentro de oportunidades, há outras perguntas que nós podemos receber, responder. Quais são as oportunidades externas que você pode identificar na onde você atua? Que tendências, modas, o que você pode perceber no panorama que você pode aproveitar em favor do seu negócio? De que maneira, que oportunidade você percebe? Olha, é interessante que essa análise, ela pode ser adaptada a inúmeras situações. Eu mesmo, gente, faço isso muito. Na avaliação da minha vida, na avaliação do meu trabalho, na avaliação do desempenho do nosso cargo, onde nós atuamos. Nós podemos utilizar na análise feita para abrir o próprio negócio. Quem aí tem vontade de abrir o próprio negócio? Faça uma matriz fofa. Na educação dos filhos, quais são os pontos fortes que os seus filhos têm na educação para estudar? Até mesmo, pessoal, na análise dos relacionamentos amorosos. O que há de bom? O que há de ruim? Quais são as ameaças? Quais oportunidades que vocês, enquanto casal, possuem? Então, olha, aproveite esse conhecimento. Discuta um pouco sobre a matriz fofa. Observe a riqueza dessa ferramenta que nós estamos oferecendo para vocês. Faça uso. Uma vez, eu tenho certeza que vocês vão gostar de usar esta ferramenta, tanto na sua vida profissional, como na sua vida pessoal. E dando sequência, nós vamos falar agora um pouquinho de planejamento estratégico. O planejamento estratégico de uma empresa, ela pressupõe outras duas etapas para que a estratégia se aplique. Nós começamos a falar da análise SWOT. Então, nós temos que entender o seguinte, tem que se aplicar na prática. Nós temos o planejamento tático e o planejamento operacional. Gente, o planejamento estratégico, ele foi o que vimos. A definição da estratégia, considerando a missão, a visão, os valores e agora, por último, a análise SWOT da empresa. Agora, o planejamento tático, ele trata exatamente de saber o que que de fato cada setor fará para cumprir os objetivos traçados no planejamento estratégico da empresa. Assim, cada setor, marketing, por exemplo, planejamento, RH, recursos humanos, produção, ele se encarrega de cumprir os objetivos propostos pela empresa e propostos pelo planejamento. Já o planejamento operacional, ou também você pode ouvir os planos de ação, são aqueles de curto prazo, que estabelecem o que determinado grupo dentro da organização fará hoje. Tudo, gente, pensando o seguinte, eu faço hoje pensando no meu objetivo maior, ou hoje, ou esta semana, para quê? Para cumprir o planejamento tático e, consequentemente, se eu cumpro o planejamento tático, eu irei cumprir o planejamento estratégico. Envolve o planejamento de como se realizará as tarefas, procurando sempre a eficiência que gerará a eficácia. Lembre-se que eficiência refere-se a processo, a como vai ser feito e a eficácia ao resultado que eu vou obter. Eu quero chamar a atenção de todos vocês, mais uma vez, para a importância que é o planejamento na empresa. Lembre-se do que eu disse na aula anterior. Nós temos que saber para onde nós vamos, nós temos que saber qual o nosso destino. Se nós não soubermos para onde nós queremos ir, como que nós vamos chegar? Então, o planejamento estratégico, tático e operacional, eles garantem que nós permaneçamos dentro de um planejamento, que nós iremos, de fato, por meio dos planos de ação, por meio de uma estratégia bem feita, alcançar o planejamento da empresa. Vamos mudar mais um pouquinho, pessoal? É muita matéria legal. Nós vamos falar agora de marketing. Olha, marketing é uma palavra que constantemente nós ouvimos, mas às vezes nós nos confundimos. Marketing é algo que ele está voltado para atender às necessidades das pessoas. Eu sei que tem muita gente que fala assim, ah, Juni, marketing é propaganda. Não, não é só isso. O marketing, ele busca atender às necessidades, promover a comercialização. O marketing, ele objetiva também, em conjunto na empresa, gerar receita, aumentar o volume. Você já ouviu falar, em algum momento, do composto de marketing? Ele foi desenvolvido por um pensador chamado Jerome McCarty. É o famoso 4Ps. Olha que legal. Produto, preço, praça e promoção. Nós vamos pensar agora nesse marketing dentro da empresa. Deste modo, gente, quando se pensa em marketing, nós temos que dar atenção a esses 4Ps. Vamos começar, por exemplo, produto. O produto que você está trabalhando, ele é o melhor? Ele atende às necessidades e expectativas das pessoas? E não vamos falar só do produto tangível, não. Produto ou serviço. Ele atende às necessidades, atende às expectativas das pessoas? É de boa qualidade? Tudo que diz respeito ao produto, nós vamos ver no produto. Em seguida, nós temos preço. Nossa, gente, quantas vezes nós ouvimos falar, está caro, está barato. Ah, o preço, nós temos que, ao negociar, perguntar, é adequado? É dentro da realidade local? Porque algo que é muito barato aí, aqui pode ser mais caro. Tem que haver uma realidade, uma percepção de preço dentro da questão da realidade local, dentro do que as pessoas estão dispostas a pagar. O terceiro P, a praça. Nós também podemos compreender a praça como distribuição. A distribuição é tanto o ato de fazer o produto chegar, como também a localização. Você aí na sua cidade, não tem um ponto aí da cidade onde você atua, que as pessoas falam assim, nossa, o melhor lugar é ali. É o melhor lugar para colocar um negócio? Quando você faz essa escolha, você está definindo a distribuição, a praça. Ainda dentro de distribuição, como eu já falei agora, todo o percurso que o produto faz do consumidor, do fornecedor, do fabricante até o consumidor, também é responsabilidade da distribuição. Ou seja, a outra pergunta, o produto está chegando em tempo hábil para o cliente? Está chegando de forma adequada naquilo que foi proposto? E por último, aquilo que a gente mais conhece, a promoção. Por isso que muita gente pensa que o marketing é só propaganda, porque o último P e o mais conhecido é a promoção. E a pergunta é, como eu estou promovendo o meu produto? De que maneira que eu estou fazendo com que as pessoas conheçam o meu produto? Qual que é o meio mais adequado para eu divulgar o meu produto? É rádio? É jornal? É Facebook? É WhatsApp? É Twitter? Hoje, nós vivemos uma gama muito grande de possibilidades de divulgação. Então, assim, dentro de marketing, eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês se atentem à necessidade de, seja você trabalhando com produto ou com serviços, desta percepção do que é seu produto ou serviço, do preço que está sendo cobrado, se é correto, se está dentro da margem, de como ele está sendo ofertado, a distribuição, a praça, onde fica essa posição? E, por fim, como ele está sendo promovido? De que maneira o seu produto, ele é conhecido? Quem conhece seu produto? O público que você tem para atender está sabendo do seu produto? Ainda dentro desses estudos nossos de marketing, vamos dar continuidade mudando um pouquinho o prisma. Sabe esse prefixo, endo? Significa dentro, ou seja, endomarketing é um marketing voltado para dentro da empresa, ou seja, endo, dentro. Isso é, o foco do marketing fica voltado para os funcionários. Olha que legal, pessoal. É função da empresa tratar os funcionários legal, motivar, com a mentalidade de que os primeiros consumidores do seu produto devem ser seus clientes internos. Você já pensou, gente, você trabalhar numa empresa e você falar não, eu não compro lá não, porque é caro? Se você que é funcionário não compra, os outros vão comprar? Qual que é o objetivo do endomarketing? Fazer com que os funcionários conheçam claramente os objetivos da empresa, lembra? Visão, missão, valores, o que se pretende vender, como se pretende vender. Outro ponto, atrair e manter os melhores trabalhadores. As empresas são formadas pelas melhores pessoas. Outra função do endomarketing, ampliar a participação de todos, valorizando as ideias das pessoas, valorizando a opinião das pessoas. Outro ponto, ampliar também as ações que contribuem para a motivação do funcionário. O funcionário satisfeito, ele trabalha, ele produz mais. Vamos pensar na qualidade de vida. Outro ponto, tornar claro e eficiente todo o processo de comunicação interna. Vamos parar um pouco. Olha aí. Eu falei com vocês do produto que você está ofertando para o seu cliente. E agora eu estou falando para nós termos atenção adentro da empresa. O funcionário que trabalha com você consome o seu produto? O funcionário dentro da sua empresa gosta do que ela faz? Olha que legal isso tudo dentro do marketing. Primeiro os quatro P's, depois o endomarketing. Mas tem coisa mais legal ainda. Nós vamos falar um pouquinho do marketing pessoal. O que é o marketing pessoal? Olha, é a adaptação desses conceitos aí de produtos, serviços, preço, praça, distribuição. Só que no direcionamento de nossa carreira. No direcionamento de sua carreira. Quero pedir todo mundo aí agora, gente. Vamos parar e pensar um pouquinho. O composto de marketing é formado por produto, preço, praça e promoção. Agora vamos adaptar aquelas perguntas que nós fizemos para o produto, para o serviço, lá do marketing de produto e vamos fazer a analogia para nós. O produto agora deixa de ser um produto tangível, um serviço e passa a ser você. Passa a ser eu. Aí eu te pergunto, respondam aí dentro de vocês. Você é o melhor naquilo que você faz? Você atende as necessidades do seu empregador, dos seus clientes, dos seus colegas? Outra pergunta, como está sua aparência? E olha, gente, eu não falo aparência, não é de ser bonito ou ser feio. É de estar bem apresentado. É de estar de uma maneira adequada. Não é aquela questão, ah, June, então você está falando que marketing pessoal é ser bonito? Não. É ter uma postura legal. É ter uma aparência bem cuidada. Não é feio, gente. Você chegar em uma loja e a pessoa está lá toda descabelada, desarrumada, ou com a roupa que não é adequada, ou muito curta, ou mal passada. Não é feio? É aparência. Outro ponto, o preço. Qual que é o valor daquilo que você faz? E aí, gente, quero chamar a atenção. Não é só a questão monetária, não. Mas também em relação à utilidade que o seu trabalho tem para as pessoas. Aquilo que você faz serve para quê? Qual o real valor daquilo que você exerce? Outro ponto, a praça, a distribuição. Onde você mora? Como você se locomove até o seu trabalho? O local onde você trabalha, ele é adequado para você? Onde você quer trabalhar e em que condições você quer trabalhar? Reparem que são perguntas feitas para você. Aí você pode falar assim comigo, Ah, Júnior, isso quer dizer que eu tenho que mudar de casa? Não. Isso quer dizer que você tem que refletir sobre os quatro P's que dizem respeito a você. E por fim, não podemos nos furtar a promoção. Esse, gente, é um ponto delicado e que eu quero de todo mundo aí, atenção. Porque não se trata só de você, ah, contar. Mas a pergunta é, como você divulga o seu trabalho e as suas habilidades? Não é que você tem que ser metido, ah, tal, não. Então, aqui entram inúmeras questões, por exemplo, como você ter uma boa imagem de você. Sabe aquela frase que todo mundo fala? É, gostar de si mesmo. Não é ser arrogante, gente. Nada disso. Mas mostrar uma imagem positiva. Mostrar de fato quem você é e a que você veio. E de maneira humilde, não confundam a arrogância com o marketing pessoal. Você tem que se mostrar de forma segura, por exemplo. Você já viu pessoas em uma conversa que apontam constantemente os próprios defeitos ou as próprias fraquezas? Essa não é uma boa ideia para o marketing pessoal. Se você sabe que você tem uma fraqueza, trabalhe nela. Vou dar um exemplo. Um anunciante, por exemplo, ele não enfatiza os defeitos do seu produto. Você já viu? Anunciando um detergente. Ó, gente, o detergente não rende, não. O detergente é ruim, não. Ele fala o contrário. Olha, o detergente não causa problema nas suas mãos. O detergente é bom, você vai gostar. É isso que você deve fazer. É isso que eu devo fazer. Eu quero que vocês entendam que o maior divulgador seu é você mesmo. Se você não se aponta como uma pessoa boa, como uma pessoa qualificada, quem vai apontar, gente? Agora. Não no sentido de exagero, narcisista, aquele negócio de olhar no espelho e se sentir melhor do que os outros. De jeito nenhum. Isso é no sentido, gente, de ter consciência do seu valor, das suas capacidades, de mostrar aos outros que é você. Ter um bom e adequado currículo, por exemplo, ajuda muito nesse processo. Comece a pensar no marketing pessoal como oportunidade de você fazer aquela matriz fofa e de se reconhecer como alguém com muitas características boas. Olha que legal. Falei para vocês para fazer análise SWOT. Se você detecta fraquezas e ameaças, trabalhe nelas. Todo mundo tem, gente. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Vamos trabalhar. Vamos ser melhor. Vamos buscar trabalhar o nosso marketing pessoal. Ok? Vamos mudar de novo. Vamos falar agora de empreendedorismo. Ou melhor, espírito empreendedor. O que é empreendedor? Gente, o empreendedor, ele pode ser caracterizado como um elemento essencial, se não o único, capaz de sugerir, introduzir inovações que venham a criar prosperidade, riqueza, no contexto econômico. Principalmente, pessoal, pelo fato do empreendedorismo ter destaque como uma das bases fundamentais para a compreensão do processo de criação de riqueza. O ciclo de crescimento econômico. O que eu quero dizer? Quem é empreendedor? Aquelas pessoas que estão abrindo negócios, que estão inovando, que estão crescendo. A economia depende dessas pessoas. Pensem aí em vocês. O que seria das nossas cidades, onde vocês estão, onde eu estou, se não tivessem as pessoas que, mesmo vendo tanta dificuldade econômica, não continuassem a abrir negócio? Por isso que essas pessoas geram riqueza. Por isso que essas pessoas têm que ser valorizadas pelo seu esforço de empreender. E dentro do estudo de empreendedorismo, nós temos também o empreendedorismo social. O empreendedorismo social, a própria palavra social, ela emana a questão da sociedade, ela refere-se ao empreendedor social, que reconhece não somente os problemas econômicos, mas reconhece os problemas sociais e mais, tenta resolvê-los de forma empreendedora. O empreendedorismo social, gente, não se limita apenas a organizações de terceiro setor. Empresas privadas, elas também se engajam, elas também buscam atividades no campo social. E isso causa impacto positivo na sociedade. Desenvolve maior empregabilidade das pessoas envolvidas, promove saúde, melhoria das condições, permitindo acesso à cultura, à educação, aqueles que não teriam, enfim, gerando um bem para todo coletivo. Quando você vê aí um projeto de alguém que abre empresa, que abre uma organização, uma escolinha de futebol sem que as pessoas carentes, por exemplo, paguem nada, ela está empreendendo socialmente. Alguém que abre uma biblioteca, ela está empreendendo socialmente. O empreendedorismo familiar, nós também temos, e aí muitas pessoas querem abrir o próprio negócio. E essas pessoas, elas começam com a ajuda dos familiares. Nesse tipo de empresa, todo mundo trabalha junto, eu tenho certeza que onde você está, você conhece assim. alguém assim. É assim o início de uma empresa familiar. O número de empresas familiares é atualmente muito significativo, possuindo um grande impacto sobre a economia mundial. Para você, para resumir, é aquela pessoa que você conhece em sua cidade que abriu o negócio, que os filhos trabalham, que a família toda trabalha. Atualmente, as empresas familiares, elas têm se mostrado muito prósperas em relação em relação ao seu valor no mercado. Muitas empresas que nós temos aí no mercado, grandes, elas são empresas familiares. Não são empresas só de acionistas, são empresas que começaram com uma família. Temos outro tipo de empreendedorismo muito legal, que é o empreendedorismo ambiental. Nossa! O empreendedor ambiental, ele busca modificações e envolvimento para adotar uma conduta adequada para o meio ambiente. Todos nós ouvimos falar do meio ambiente, da importância da natureza. Esse empreendedor, ele busca lutar de forma mais ativa para isso. Então, assim, às vezes, as nossas ações de limpar um rio, de convocar todo mundo, os nossos amigos para ir, por exemplo, para uma beirada de rio tirar sujeira. Isso é empreendedorismo ambiental. São ações para mudar o meio ambiente, para manter o meio ambiente, para garantir que os meus filhos, que os seus filhos, que os meus netos, que os seus netos tenham também acesso à natureza. Um outro tipo de empreendedorismo que nós não podemos deixar de falar é o empreendedorismo sustentável. Essa palavra sustentável vem de sustento. A prática do desenvolvimento local e o empreendedorismo sustentável, eles estão interligados. Promove, gente, grande destaque em relação ao aumento da renda para as pessoas que fazem parte da comunidade ou simplesmente para aqueles que somente estão envolvidos, observando como consequência uma melhoria na qualidade de vida de cada cidadão. Quando nós falamos da questão da sustentabilidade, nós estamos relacionando a questão social, ambiental, tudo junto. Nós buscamos exatamente uma questão de sustentabilidade, tanto financeira como também social. Reparem que nós temos inúmeros tipos de empreendedorismo e não podemos nos furtar do empreendedorismo feminino, que vem crescendo, gente, muito. Muitas mulheres se destacando. Muitos se têm estudado sobre o empreendedorismo feminino. Isso porque a prática dessa categoria do empreendedorismo é cada vez mais crescente. Quantas mulheres vocês conhecem que abriram o próprio negócio? Segundo pesquisas muito atuais, o povo brasileiro é considerado um dos mais empreendedores do mundo. Por isso que eu tenho tanto orgulho de ser brasileira. São mais de 18 milhões de brasileiros ganhando a vida como empresários, abrindo o seu próprio negócio. Entre estes, a força principal do empreendedorismo vem das mulheres. Segundo os dados estatísticos, 30% dos novos empresários no mundo são formados por mulheres, sendo que no Brasil elas representam 40% deste total. Olha, pessoal, não estou falando que mulher é mais importante nem nada, mas nós sabemos que a mulher ela vem crescendo e lutando por um lugar ao sol, por um lugar no mercado e vem lutando também para ter o seu próprio negócio. Por isso que nós não poderíamos deixar de falar do empreendedorismo feminino. Temos também o empreendedorismo corporativo. Esse, pessoal, é o processo pelo qual um indivíduo ou um grupo de indivíduos que trabalham em uma organização criam novas formas, criam novas maneiras de atuar dentro dessa empresa. Ou seja, se alguém já te falou assim, empreendedor é só quem abre empresa, eu te falo não. Dentro da empresa onde você atua, você pode empreender com novas ideias, com nova postura, com nova forma de agir. cabe a cada um de nós esta atuação, esta forma empreendedora. Mas peraí, Júnior, que tipo de comportamento o empreendedor tem? Vamos falar um pouquinho? O comportamento empreendedor, o comportamento de quem empreende, é como? Primeiro, o empreendedor, ele busca novas oportunidades, ele tem iniciativa. Não dá para esperar as coisas acontecerem, não, gente, nós temos que buscar. Outra palavra sempre presente para quem empreende, persistência. Gente, às vezes nós achamos as coisas dão erradas, dão erradas para todo mundo. Mas, o que que difere o empreendedor? Ele persiste? Ele continua tentando? Outro ponto, correr riscos calculados. Vejam, correr riscos calculados. Não é você sair pegando pouco dinheiro que você tem gastando. Calcule. Arrisque-se. Calcule o risco de fato que você tem. Outro ponto, exige qualidade e eficiência. Não dá para você aceitar fazer um trabalho de qualquer maneira. Comprometimento. A palavra comprometer-se com algo. Se você tem um sonho de ter seu negócio, na sua empresa você quer empreender, comprometa-se com a ideia. busque informações. A busca de informações é outra característica muito forte. Nós não podemos achar, pessoal, que a gente sabe tudo. Nossa, gente, nós não sabemos nada. Então, nós temos que ter essa humildade. Lembra? A empresa que aprende, nós também devemos buscar informações. Se você quer abrir um negócio, busque todas as informações sobre o segmento. Estabeleça metas. Não dá para você deixar, não. eu vou ver quando dá estabeleça. Quando isso vai acontecer? Quando você quer ter realizado isso? Planeje e monitore se você está dentro das suas metas. Outro ponto, rede de contatos e poder de persuasão. Gente, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos dos outros. Nós precisamos ter uma rede de contato de pessoas que nos auxiliem. E independência e autoconfiança. olha, essa independência não é você achar que você vai fazer tudo sozinho, não. Acabei de falar que nós não fazemos nada sozinho. Mas é uma independência no agir de você poder falar assim, não, eu quero fazer isso, eu sumo em fazer isso e de fato realizar, executar e autoconfiança. Eu quero ressaltar uma questão e quero que vocês reflitam aí. Reparem que quando você toma uma decisão, seja ela qualquer, abrir seu negócio, tentar emagrecer, qualquer coisa, a primeira pessoa que duvida de você é você mesmo. Você fala, eu quero fazer isso, aí depois, será que eu dou conta? quem possui características empreendedoras, também sente dúvidas, mas ele fala, não, eu dou conta. Isso, gente, é autoconfiança. É a certeza das capacidades, das habilidades que cada um de nós temos. E, gente, todo mundo tem habilidade, todo mundo tem competência, todo mundo tem talento. Basta você descobrir o seu, por isso que é interessante você fazer análise suorce. Vamos falar um pouquinho agora do espírito empreendedor. Gente, reengenharia é repensar a partir do zero. Então, assim, nós temos uma ideia, ao invés de ficar tentando costurar, vamos pensar do zero. Se tivéssemos que criar uma empresa hoje, quais perguntas nós faríamos? como definiríamos o objetivo dessa empresa? Como essa empresa seria estruturada? Quais seriam os processos que essa empresa conteria? Quem nós iríamos contratar? E, principalmente, gente, o que deve ser feito para que essa empresa tenha êxito? Lacombe, em 2009, ele diz assim, olha, julga necessário a reengenharia devido à concorrência acirrada no mercado, devido à necessidade de qualidade, à necessidade e expectativa dos clientes que é cada vez maior, à velocidade das mudanças, à necessidade de redução de custos. É preciso pensar do zero. Por outro lado, nós temos o downzine. Por sua vez, é uma palavra inglesa que significa tamanho pequeno. No meio empresarial, essa palavra significa reduzir o tamanho de uma organização, especialmente pela redução planejada do número de funcionários, do número de processos, do número de atuação, do número de níveis. Lembra aquela questão hierárquica que tem o coordenador, o chefe, o presidente, o diretor? tudo diminuir. O downzine vem de pequeno. Isso para quê? Para diminuir os custos e aumentar a flexibilidade. E mais, a adaptabilidade da organização ao mercado. Não dá mais, gente, para ter uma organização gigante e difícil de gerir. Olha que interessante, o downzine não é um sistema de gestão para um projeto específico para diminuir custos, aumentar a flexibilidade e agilidade da empresa e em alguns casos aumentar o foco. Quando bem executado, gente, e tudo na vida é assim, o downzine traz benefícios a curto prazo. Por exemplo, se eu consigo reduzir, como eu falei, nós temos a redução de custo, o aumento da flexibilidade, maior rapidez na tomada de decisão se eu diminuo a hierarquia, comunicação mais fácil, aumento da produtividade, tudo isso com esse tipo de ferramenta. Aí eu sei que você pode me dizer assim, Juni, mas eu posso aplicar em qualquer empresa? Eu vou te dizer o seguinte, nós estamos te ensinando a ferramenta, então você vai ter que analisar, peraí, na minha empresa cabe esse uso? É possível reduzir? O que é possível enxugar dentro da minha empresa? Essa análise, nós temos que ter o tempo todo dentro do nosso planejamento, como nós já falamos. Vamos falar um pouquinho agora de responsabilidade social? Nós começamos a falar um pouquinho lá do empreendedorismo social, mas agora nós vamos falar da responsabilidade. gente, o Instituto Etos de Responsabilidade Social é uma associação de empresas sem fins lucrativos que procura divulgar a prática da responsabilidade social para toda a sociedade. O Instituto define da seguinte forma o que é a responsabilidade social e empresarial. Vamos à definição? Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade. Isso tudo preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras respeitando a diversidade e promovendo a redução da desigualdade. Gente, que definição bonita, não é? Isso, gente, por que nós trazemos a responsabilidade para a nossa aula? É função, sim, das empresas começar a pensar numa atuação responsável de sua empresa. Não dá mais para uma empresa achar que não é problema dela as questões sociais, que não é problema dela se ela polui o ambiente, que não é problema dela se a sociedade está doente. Por isso que o Instituto Etos traz esse conceito e ele reúne as empresas para repensar. Além desse conceito, nós tratamos também da questão ética. Também o Instituto Etos aponta a relação entre a responsabilidade social e a ética, que a gente tem ouvido tanto falar na televisão, nos jornais. A ética, gente, é a base da responsabilidade social. A ética, ela é expressa nos princípios e valores que uma empresa adota. Não há responsabilidade social sem ética. Não adianta uma empresa pagar mal seus funcionários, corromper a área de compra de seus clientes, seja com o governo, seja com quem for, pagar propinas a fiscais do governo e ao mesmo tempo desenvolver programas de entidade social para a comunidade. Não. Esta postura não condiz com a empresa que quer tirar um caminho de responsabilidade social. É importante haver coerência entre a ação e o discurso. E cada um de nós, nós temos ouvido continuamente falar essa questão da ética e da responsabilidade. Vamos estar atentos a isso na nossa empresa. Nossa, gente, quanta coisa nós vimos hoje, hein? Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado um pouco claro. Agora, nós vamos para a nossa atividade prática. Cada equipe vai receber um assunto distinto que deverá ser debatido e levado em consideração a teoria, convivência, com a prática. Nós preparamos para você essa atividade com muito carinho e eu espero que vocês gostem. Vamos trabalhar, pessoal. Participam, aprendam, façam a gestão do conhecimento. Sejamos pessoas que vamos estar aprendendo. Vamos participar dos fóruns. Você pode achar que não faz diferença, mas isso é todo o diferencial que cada um de nós podemos ter. Deixo um abraço forte para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, gente, se Deus permitir.